E a rainha pode falar mal do filme? Se eu fizesse um documentário, poderia ser assim. Eu vou falar uma coisa de coração, incluiria mais pessoas, óbvio, porque eu acho que todos foram importantíssimos, tem mais gente que talvez não tenha sido lembrada, mas não desmerece de hipótese alguma. Os artistas nucleares estão aí, os outros fizeram sucesso, sim, são amigos, por isso eu traria, né? E daria, já reclamei com ele ali o negócio. Eu subi no trio em 1982, pela primeira vez, e eu fui colega de Bazinho, de Netinho, de Márcia Freire. Eu fui convidada para fazer a banda Cheia de Amor, e eu não aguentava ninguém mandando em mim, aí Márcia foi. Márcia Freire, então eu conheço a história na intimidade de cada um ali. Calavise, eu e Márcia Freire eram do mesmo Bazinho, e Netinho tocava com Vânia Abreu em outro Bazinho. Nós éramos colegas de Bazinho, outros colegas de Bazinho. Quando eu subi no trio elétrico, a guitarra cantava 80% das canções. Lisonjeada de fazer parte desse grupo de artistas, e agradeço profundamente que o Axé tenha recebido o documentário, Acho que a gente merece, acho que o gênero merece, acho que a música brasileira merece.